Olá, amigos otakus, e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Diário Otaku, a rubrica aqui no Otaku PT, onde eu falo com vocês sobre as mais recentes novidades relacionadas com anime, manga e videojogos. E começa este Diário Otaku a falar com vocês sobre Dragon Ball Super Brawly. O filme anime foi um sucesso em todo o mundo, vendeu muito, muitos ingressos, aqui em Portugal fiquei agredavelmente surpreendido, acho que o filme até se comportou relativamente bem nas nossas salas de cinema, então o que é que aconteceu agora? No Japão acabou de ser lançado o volume DVD Blu-ray do filme anime, Dragon Ball Super Brawly, e nesse volume vem uma entrevista muito, muito curiosa, uma entrevista ao diretor de unidade de Dragon Ball para a Shueisha, e na entrevista ele diz que basicamente eles já se estão a preparar para criar um novo filme de Dragon Ball Super. Muito, muito cool. Mais tarde é elaborado pelo staff que o filme Dragon Ball Super Brawly foi tão poderoso que muito provavelmente o próximo filme anime de Dragon Ball Super, eles vão ter que seguir um caminho diferente. Eu deixo-vos aqui o desafio. Deixem aí embaixo nos comentários. O próximo filme Dragon Ball Super, o que é que vocês gostavam que tratasse? Quais são os personagens que vocês acham que Dragon Ball Super devia agora destacar num filme anime? Deixem aí embaixo a vossa opinião, mas com esta entrevista é praticamente quase garantido que dentro do Manito 2, muito provavelmente, temos um novo filme anime de Dragon Ball Super. E o destaque negativo desta semana vai para o fim do estudo de animação Shbeck. Mais uma perda aqui nos estudos de animação. Recentemente alguns estudos de animação têm vindo a desaparecer. Nós aqui no Ataque PT já tínhamos noticiado que o estudo de animação Shbeck estava basicamente em maus lençóis. Estavam com um saldo muito, muito negativo. A IG Port ainda vendeu parte do estúdio de animação ao estúdio Sunrise por 300 bilhões de hands, mas mesmo assim parece que não foi suficiente e surge hoje, esta semana, a notícia de que basicamente o estudo de animação Project IG vai absorver o resto do estudo de Shbeck e o estudo de Shbeck vai terminar. O estudo de Shbeck que então pertence à IG Port e debaixo da IG Port nós tínhamos 4 estúdios, que passam a ser agora só 3. Tínhamos o estudo de Shbeck, tínhamos a Production IG, tínhamos o estúdio Signal MD e tínhamos também o estúdio With Studio. 4 estúdios de animação. A Production IG vai ficar com a maior parte dos animadores que sobraram do estúdio Shbeck, sendo que a Signal MD também vai receber ali alguns recursos humanos. O estudo de animação Shbeck tem uma história curiosa, pelo menos diferente dos outros 3 estúdios. Foi sempre, dentro do grupo Mind da Production IG, o estúdio que fez obras um bocadinho mais pro-washy da coisa. Eles fizeram animes como, por exemplo, Triads X, fizeram, por exemplo, Queijo, que foi um sucesso, um tanto ou quanto estranho. O que é que eles fizeram mais? Full Metal Panic, Love Hina, também fizeram animes de outros géneros, como, por exemplo, Clockwork Planet, eles fizeram também Pandora Arts, um estudo de animação que alguns adoram, outros pura e simplesmente detestam. Mas o que é certo é que é mais uma grande perda, pelo menos um estúdio histórico no Japão que acaba por desaparecer. E fica aqui agora a grande interrogação. Se vocês acompanham o Ataco BT, já me viram falar sobre isso. O pessoal do It Studio, os animadores de Attack on Titan, já vieram a público dizer que provavelmente não iam animar mais Ataque dos Titás. Queriam ser outras pessoas a animar. Nós vemos que eles devem estar concentrados agora em Vindland Saga, que está aí a estrear, e também em Cabaneri of the Iron Fortress. E ficam estes três estúdios, a Production IG e a Signal MD, o Speck, já não conta. Por isso, muito provavelmente, e atendendo que a Production IG acabou por absorver o estúdio Speck, agora com mais recursos humanos, poderá ser que a próxima temporada, a quarta temporada de Ataque dos Titás, passe do It Studio para as mãos da Production IG. Vamos lá ver. Provavelmente deve ser isso o que vai acontecer. Esta semana, a editora japonesa Shoga Koukan conseguiu algo inédito em tribunal. Num tribunal da Califórnia, eles conseguiram uma intimação sobre o YouTube, uma coisa diferente do atual. O que é que acontece? Grande parte dos mangás da editora, muitas vezes, são alvo de pirataria no YouTube. O pessoal coloca as páginas, acompanhada ali com uma música, e lentamente os vídeos vão passando, o mangá e o pessoal vai lendo. A Shoga Koukan colocou, então, em tribunal esse problema contra o YouTube. Geralmente, o que é que o YouTube faz? Quando detecta alguma coisa no seu vídeo, identifica, dá-lhe um strike, visa uma violação de direitos autoriais. Mas esta intimação que a editora japonesa conseguiu vai mais além. Então, o que é que o YouTube é agora obrigado no caso de pirataria de mangás da Shoga Koukan? Quando o alugaritmo do YouTube deteta, esse caso de pirataria da obra de um dos mangás da Shoga Koukan, o YouTube, para além de mandar um vídeo abaixo, e claro, está a fazer um aviso de direitos de autor, tem de automaticamente comunicar logo à Shoga Koukan a identidade do autor do canal de YouTube, e até dar acesso à conta de AdSense, a conta de Gmail e tudo mais, todos os dados de quem colocou aquele vídeo online. O que não é muito comum, geralmente, o YouTube não costuma divulgar tanto sobre os utilizadores, mas um tribunal na Califórnia agora vai obrigar o YouTube a fornecer imediatamente esses dados ao pessoal da Shoga Koukan, para eles depois, se quiserem, procederem legalmente contra quem fez upload daquele material. Por isso, no que toca a pessoal que partilha online mangás, a coisa vai complicar seriamente, sendo que fica aqui aquele vazio legal, muitas vezes, nos nossos vídeos, eu para fazer publicidade, ou um mangá, ou um anime, para falar sobre ele, coloco uma imagem de uma capa de um mangá, será que mesmo eu não estando a fazer algo ilegal, o YouTube vai comunicar logo os meus dados à Shoga Koukan, certo que eles não farão nada, mas pelo menos vão ficar com os meus dados. Não deixa de ser um bocadinho uma violação dos direitos das próprias pessoas, mas vamos ver o que é que vai resultar, mas não deixa de ser um precedente, um precedente um tanto ou quanto perigoso, vamos ver o que é que vai dar. No Otaku PT, nós colocámos um novo trailer da adaptação para a série anime do mangá Are You Lost? Uma série anime que vai estrear nas TVs dia 2 de julho, e que é basicamente o anime de sobrevivência, Ash, da temporada. Então o que é que acontece aqui com Are You Lost? Nós vamos acompanhar um grupo de meninas numa viagem de avião, ok, as coisas acabam por não correr bem, e o avião cai, e subitamente elas encontram-se sozinhas numa ilha deserta. Nós vamos acompanhar o seu dia-a-dia, à medida que elas tentam sobreviver, elas vão descobrir como fazer um acampamento, como cozinhar, como prestar primeiros socorros, como caçar, basicamente, sobrevivência de meninas numa ilha deserta, com algum eschi aqui à mistura. O site oficial da adaptação para a série anime do mangá Vinland Saga revelou que a série anime vai ser formada por 24 episódios, é excelente na minha opinião, e que dia 8, o dia de estreia da série anime, vão ser exibidos os 3 primeiros episódios, episódios de uma assentada brutalíssimo. Temos ali, logo no início, uma dose tripla de Vinland Saga. Eu acho que eles vão aproveitar esses primeiros 3 episódios para contar um bocadinho a história do nosso protagonista, quando ele era mais novo. Vinland Saga, que é um exclusivo por streaming da Amazon, e que é animado, tal como vos disse anteriormente, pelo Weed Studio. E dá um bocadinho a sensação que o Weed Studio vai trocar aqui a táctua dos titais por Vinland Saga. Uma grande aposta por parte deles. Vamos ver como é que isto vai ocorrer. E para serem exibidos os 3 primeiros episódios de uma assentada, isto leva-me a crer que os 24 episódios de Vinland Saga vão ser exibidos de forma seguida, sem paragens. Agora está um bocadinho na moda aquela, a segunda parte da terceira temporada, a segunda parte da primeira temporada, por aí fora. Acho que isso provavelmente não vai acontecer aqui com Vinland Saga, e vai ser tudo exibido de uma assentada. Quanto à história de Vinland Saga, se vocês não conhecem, é uma história basicamente de vikings. Nós seguimos um clá de vikings, que fazem o que eles sabem fazer melhor, lutar, participam em invasões de castelos, em pilhagens, e nós temos um protagonista, um protagonista que é um elemento muito valioso naquele clá de vikings, mas que tem um ódio de estimação pelo líder do clá. E o quê? O que é que aconteceu para ele ter este ódio? Basicamente, o líder do clá matou o seu pai, e sempre que o nosso protagonista tem a oportunidade, desafia o líder de um clá para a luta. Claro está que, se ele ganhasse a luta, passava a ser ele o líder do clá, mas o que acontece é que ele acaba sempre por perder, sempre que desafia o líder do clá dos vikings. Dia 7 de julho vai começar a ser exibido nas TVs japonesas um novo arco da história da série anime do One Piece, o arco Wano, e vai ser um arco muito importante em One Piece, pois temos aqui algumas alterações importantes. O que é que aconteceu? Nós temos um novo diretor, alguém que vai assumir a direção do One Piece, vamos ter o diretor de Dragon Ball Super Broly, ou seja, alguém com alguma experiência, vamos ver que refrescagem é que ele vai fazer aqui à série anime do One Piece, e vamos também ter uma alteração visual, vamos ter um novo designer de personagens, como vocês podem ver aqui, um trailer do arco, por isso não achem estranho se a partir do dia 7 alguns dos personagens do One Piece, aqui e acolá, começarem a ter um aspecto ligeiramente diferente, vamos ter uma nova pessoa encarregue pelo design dos personagens, por isso um arco importante, há mais de 10 anos que o design dos personagens do One Piece não era mudado. E para terminar, novidades sobre a adaptação para a série anime do mangá Doctor Stone, para mim, uma das grandes estreias da temporada de verão de 2019. Nós ficámos assim a saber que Doctor Stone vai estrear nas TVs dia 5 de julho, e que a série anime vai ser formada por 24 episódios. Muito, muito cool. Temos de terem atenção que o mangá de Doctor Stone tem neste momento 10 volumes, vamos ver como é que eles vão colocar os volumes todos em 24 episódios, será que vão optar por duas temporadas, será que vão colocar tudo, será que vão fazer um grande rush, vamos ver o que é que eles vão fazer aqui com Doctor Stone. Se vocês não conhecem, Doctor Stone, a história começa com o nosso protagonista, e ele finalmente ganhou coragem para ir ter com a miúda de que ele gosta e declarar o seu amor, mas nesse exato momento, uma calamidade atinge a humanidade, todos são transformados em pedra. O nosso protagonista consegue sobreviver, e com a ajuda de um amigo, eles vão tentar fazer com que a humanidade saia da idade da pedra e volte à idade moderna. uns animes com mais potencial da temporada que isso avizinha, vocês estão curiosos com Doctor Stone? Nem por isso, embaixo nos comentários. E claro está, como é que vocês nos podem ajudar aqui no Otaku PT, darem um like brutal neste vídeo, e se ainda não fizeram, subscrever este nosso canal do YouTube, onde nós falamos com vocês sobre anime, manga e videojogos. Forte abraço, até à próxima.